Boa noite Não se preocupe com o amanhã, entrega nas mãos de Deus e Ele cuidará de tudo. Nenhuma folha cai do alto de uma árvore sem a permissão de Deus. Aquele que te guarda não dorme. Para os montes levanta os olhos. De onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Abençoada, tranquila e cheia de fé. Assim seja nossa noite.